Eu tenho a honra de ter sido quem iniciou essa pequena criança na natação, que até então nadava igual um tijolo quando jogava na piscina. Mais danificado. Mais danificado. E foi por conta desse dia, desse desafio, que tudo começou, há mais de um ano atrás. Um ano atrás. E desde então ele vem treinando todo dia. Todo dia eu treino caminhada para essa disputa. Com dois metros de braço, dois metros de perna. Então, que vença o melhor. Ficaria muito feliz se meu pequeno pupilo vencesse o mestre. Mas ficaria feliz sobre isso. Que vença o melhor. Não, mas eu tenho que falar que solidariedade, ele está embora no Brasil, ele precisa ir tranquilo. Não vou ganhar dele. Vou fazer uma disputa competitiva para ele também não pensar que eu deixei ele ganhar. Não, mas eu não estou te dando a atualização em frente às câmeras que você pode ganhar. Não, não, não. Eu quero que você faça isso. Vamos lá. E o meio é a disputa. Olha, eu queria fazer uma coisa profissional pulando aqui, mas ele não quer começar igual a vez de 70 anos, medidor ginástica. Mas é tudo pelo nosso ciclo. Então, como é que vai ser? A gente vai falar um, dois, três, já? Estão preparados? É, um, dois, três, já vai? Então, faz assim. Eu começo a ter mais, porque eu tenho que deixar que você saiba antes. Três e já, viu? Então, no já e no já. Beleza. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Roubou e perdeu. Roubou e perdeu. Eu não roubei, não. Dá pra filmar. De um, dois, você foi. Não, foi no três. Eu bati no dois. Era no lugar. Quem ganhou? Quem ganhou? Não. Roubou. Eu não vi o que ganhou. A gente chegou junto. Tira o tempo, você vai ver. A gente chegou junto. Parabéns, Luiz. Você foi o campeão.